Vem passar Vem passar pelo sertão Vai ouvir alguém falar Do herói desta canção Que eu venho aqui cantar Se é pro bem vai encontrar Um Jerônimo protetor Se é pro mal vai encontrar Um Jerônimo lutador Filho de Maria homem nasceu Serro bravo foi seu berço natal Entre tiros e tocaias cresceu Hoje luta pelo bem contra o mal Esse herói está em todo lugar Pelos fracos a lutar sem temer O moleque saci pra ajudar Ele faz qualquer valente prever Filho de Maria homem nasceu Serro bravo foi seu berço natal Entre tiros e tocaias cresceu Hoje luta pelo bem contra o mal Esse herói está em todo lugar Pelos fracos a lutar sem temer O moleque saci pra ajudar Ele faz qualquer valente prever Filho de Maria homem nasceu Serro bravo foi seu berço natal Entre tiros e tocaias cresceu Hoje luta pelo bem contra o mal